Música 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 E lá, os colons, eles estão vindo, eles estão em cima da montanha, lá-bas. Mas, antes, eles estavam aqui, então os palestinos virem os palestinos. E quando os palestinos chegaram, os colons se são salvados e os soldados chegaram. E aqui, o líder da colomia, o extremista militar, foi destruído os colons. O que ele vai? A relação ali. Ele não está na faca. Eles se estão dentro, depois de nós. Não, eles estão aqui. Os balácios voltam? Os balácios. E aí, o destino! Não, não, não. Não, não, não. 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 não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não.